Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Jorge Augusto, eu sou professor de Biologia e nós vamos começar hoje uma caminhada inteiramente importante, muito importante. Estamos aqui na família LAC, LAC Enem, é onde nós conseguiremos a sua aprovação. Hoje nós temos um assunto extremamente importante, um dos mais pedidos no concurso do Enem e praticamente todos os vestibulares estaduais. Bem, hoje nós vamos trabalhar ecologia. A ecologia começa com alguns conceitos interessantes. Quando a gente fala de ecologia, nós estamos falando diretamente eco, casa, logia, estudo. Então, nós estamos falando do estudo da casa, do estudo do meio ambiente. Então, nós estamos falando do estudo da nossa casa. Diretamente, a ecologia é dividida em várias partes, certo? Entre eles, os ciclos biogeoquímicos, entre eles, a cadeia alimentar. Bem, hoje nós começaremos com conceitos chaves, conceitos básicos. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui, são os conceitos focados a níveis de organização. Está certo? Bem, quando a gente fala de ecologia, a gente fala da unidade básica que é o indivíduo, até a biosfera. Então, nós temos aí alguns níveis de organização. Primeiro nível de organização é a população. Como diz aí o nosso primeiro slide, a população, o conjunto de indivíduos da mesma espécie. É interessante eu falar isso, porque o que faz um indivíduo ser da mesma espécie que outra? Normalmente, os alunos citam muito a ideia da igualdade, da semelhança. Mas não é o único. Eu costumo, normalmente, falar que ser simplesmente semelhante não significa que um indivíduo é da mesma espécie que outro. Vou te dar um exemplo. Se eu for comparar dois indivíduos. Primeiro, eu vou comparar, assim, cães. Imagina que você nunca tivesse visto um cachorro, está certo? E tivesse observado um chuaua e um São Bernardo. Bem, chuaua e um São Bernardo são cães bastante diferentes, né? Começando pelo tamanho, começando pela estrutura dos pelos. Bem diferentes. Vou comparar agora dois felinos. Leopardo e guepardo. Bem, concorda comigo que leopardo e guepardo são mais semelhantes que o São Bernardo e o chuauaua? Então, preste atenção. A semelhança não é a única coisa que você tem que avaliar para indivíduos para serem da mesma espécie. É interessante a gente falar que os indivíduos para serem da mesma espécie, além dessa semelhança, que normalmente as pessoas ponderam, nós temos que falar também da capacidade de fertilidade. Então, para serem da mesma espécie, os indivíduos, além de semelhança, têm que ter capacidade reprodutiva. Quando um macho e uma fêmea se juntar, formar um indivíduo. E esse indivíduo tem que ser fértil. Ah, Jorge, tem que ser fértil? Tem que ser fértil. Está certo? Bem, aqui eu dou um exemplo de população. Então, olha que bonitinho, os pinguins. Podem ver que todos possuem a mesma semelhança e o macho e uma fêmea têm capacidade reprodutiva. Está certo? Jorge, por que você fala da capacidade reprodutiva e dos indivíduos serem férteis, os descendentes? Meu amigo, às vezes duas espécies, mesmo tendo características semelhanças, mas sendo de espécies diferentes, podem reproduzir. Vou te dar um exemplo. Olha que imagem curiosa. Aqui nós temos o que nós chamamos de híbrido. O híbrido é a junção de duas espécies diferentes. A gente pode dar como exemplo de híbrido, aqui, o zebralo. Olha que curiosidade. O zebralo é a junção da zebra e o cavalo. Parece até montagem, mas não é. Está legal? Temos aí a junção de duas espécies diferentes. Então, primeira unidade aí é a espécie. Para serem da mesma espécie, os indivíduos necessitam ter capacidade reprodutiva. Bem, quando eu junto indivíduos da mesma espécie, eu tenho uma população. Está certo? Bem, o segundo nível aí de análise é a comunidade, também chamado de biocenose. Quando eu falo de comunidade, eu estou juntando indivíduos de espécies diferentes. Está bom? Então, aqui nós temos, no nosso exemplo, indivíduos na mesma área interagindo. Então, aqui nós temos as zebras, os guinus ao fundo, a vegetação. Então, eu estou pegando um conjunto de populações e estou juntando a mesma área, proporcionando uma interação. Isso é o que nós chamamos de comunidade. Bem, quando eu pego a comunidade e junto diretamente aos fatores abióticos, eu vou ter o que nós chamamos de ecossistema. Está certo? O ecossistema, como eu mostro no nosso slide, é formado por um conjunto de espécies, um conjunto de populações, está legal? Aí, interagindo diretamente com os fatores abióticos. O exemplo que nós damos aí é a Caatinga. Está certo? E quando a gente pega todos os ecossistemas da Terra, nós temos um conceito que é chamado de biosfera. É interessante a gente falar de ecossistema, porque quando a gente fala de ecossistema, normalmente os alunos dão como exemplo Cerrado, Caatinga, Pantanal. Normalmente macroecossistemas. Está certo? Mas existem os microecossistemas. A gente chama a atenção que uma poça d'água pode ser um ecossistema. Uma poça d'água pode ter os seres vivos, como um exemplo aí nós podemos citar as algas, nós podemos citar larvas de mosquitos, nós podemos citar, de repente, um protozoário. Então, nós temos os seres vivos diretamente em uma poça d'água. E ali nós também achamos os fatores abióticos, são aqueles que não têm vida, mas influenciam diretamente na vida no ecossistema. Está certo? Nós temos ali, como exemplo, os fatores abióticos, a temperatura, a iluminação. Então, quando nós temos os fatores abióticos, mas os seres vivos, nós temos um ecossistema, que sejam microecossistemas ou os macroecossistemas, como exemplo que nós demos ainda há pouco, que é o caso da Caatinga. Está certo? Então, na hora que nós falamos de biosfera, nós estamos citando aí todos os ecossistemas da Terra. Está certo? Então, olha lá os níveis de organização. Agora, diretamente na nossa tela. Está certo? De cara, nós temos o indivíduo, que é a unidade básica. Está certo? O conjunto de indivíduos da mesma espécie, a população. O conjunto de populações interagindo em determinado espaço, nós temos a comunidade. Quando a gente pega a comunidade, mais os fatores abióticos, nós temos um ecossistema. E, por último, quando nós juntamos todos os ecossistemas da Terra, a biosfera. Tudo bem, meu amigo? Então, os níveis de organização básicos são esses. Aqui a gente fala diretamente que o meio ambiente é formado de duas partes, como nós falamos ainda há pouco. Primeiro, os seres vivos. Eu dou como exemplo aqui de seres vivos animais, os vegetais, os fungos, as bactérias, as álcool. Bem, mais os fatores abióticos. Está certo? Os fatores abióticos, aí nós temos como exemplo a taxa polviométrica, a iluminação, a temperatura, a composição do solo, a composição atmosférica. Esses são fatores abióticos de extrema importância. Normalmente, quando chega nessa hora, eu pergunto qual o principal fator abiótico. Bem, nós temos os principais. Está certo? O aluno costuma perguntar bastante isso. E você tem que saber. O principal fator, ou um dos principais fatores, como alguns pesquisadores falam, é a iluminação. Jorge, por que a iluminação é o principal, ou um dos principais fatores abióticos? Meu amigo, a iluminação vai proporcionar, vai ajudar, em um dos principais processos da biologia. É um processo que eu começo a falar no primeiro dia de aula e levo até o último dia de aula. Está certo? Esse processo, aonde a iluminação está diretamente ligada, é a fotossíntese. Olha só. O nome já diz. Foto, luz, síntese, construção. Você não pode esquecer disso. São dois processos aos quais você jamais vai esquecer. Aluno do Jorge não esquece. Fotossíntese e respiração. Na verdade, quem sabe fotossíntese, sabe respiração. Veja bem. Quando a gente fala de fotossíntese, o nome já diz. Fotossíntese. Foto, luz, síntese e construção. Então, construção através da energia luminosa. Está certo? Nós teremos aí uma fórmula-chave, aonde, para existir fotossíntese, é necessário, primeiramente, a água. Então, principalmente os vegetais, captam água do meio ambiente, sais minerais, está legal? Da atmosfera, o gás carbônico, com a energia luminosa, captado por um pigmento esverdeado, que é a clorofila, produz produto C6, H12, O6. Professor, o que é isso? Glicose. É o produto, é o que tanto interessa. O subproduto, o que não interessa, o que normalmente o vegetal joga para a atmosfera, gente? Oxigênio. A fotossíntese é um processo anabólico. O que é isso, Jorge? O que é um anabolismo? Anabolismo é um tipo de reação no qual existe construção. Eu vou pegar moléculas simples e vou transformar em molécula complexa. Veja bem. Pego duas moléculas simples, água e CO2. A água vai sofrer um processo de quebra, que a gente chama de fotólise. Está certo? E eu vou captar o hidrogênio aqui. Esse hidrogênio eu junto ao gás carbônico e formo a molécula que é a glicose, que é a molécula complexa. Então, veja bem. Eu estou construindo. Então, quando a gente fala de fotossíntese, nós estamos falando de um processo de construção, um processo de anabolismo. Quando a gente fala de construção, a gente fala de anabolismo. É só você lembrar. Anabolizante é um medicamento utilizado para o aumento de massa muscular, para a construção. Então, aqui, quando eu falo de fotossíntese, eu falo de um processo anabólico, de um processo de construção. Está certo? Como eu falei, quem sabe fotossíntese, sabe respiração. A respiração é um processo catabólico. Ao contrário do anabólico, o catabólico é um processo de quebra. Então, aqui eu tenho a construção e aqui embaixo eu tenho a quebra, a destruição. Nós temos o catabolismo, meu amigo. Não pode esquecer. E eu falei que os processos, eles são inversos. Bem, se eles são inversos, a fórmula também vai ser contrária, vai ser inversa. Veja, para existir a respiração, no caso aí, o nosso tipo de respiração que nós estamos falando aqui é uma respiração aeróbia. Está legal? O que é isso? Existe a presença do oxigênio no processo. Está legal? Nós captaríamos lá o oxigênio, uma molécula energética aí que é representada diretamente na nossa fórmula pela glicose. E produziremos o quê? Energia. Depois a gente vai ver isso melhor. Mas, por enquanto, guarda comigo aí, meu amigo. Energia. E jogamos para a atmosfera, né? Gás carbônico e água. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou dessa aula? Então, acesse lacenem.com.br. Assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai lhe acreditar um real por dia. Clique aqui e confira. E aí, galera. Gostou da aula? Curta e compartilhe. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.